Ele está de volta ao vivo agora, vamos dar aquele momento chineque na sua casa? Micael Mello, ele está agora conversando com a gente, tem mais chineque sendo entregues por Jô Invili. Micael, de qual bairro você fala? E eu conheço também essa dupla aí, já estiveram no BG nos bairros, estão sempre assistindo a gente e vão comer chineque, que lindas! Vão sim, Sabrina, estou aqui com a Deji, com a Maria Luísa, essa coisa mais linda. Manda um beijo lá para a Sabrina, manda um beijo. Manda um beijo para a Sabrina. Está com vergonha de aparecer na TV, mas assim, Sabrina, a Deji é daquele tipo de telespectador que vira nosso amigo, ela manda mensagem todo dia para a gente, a gente até troca mensagem no privado e tudo mais, porque virou uma amizade mesmo. Conta um pouquinho para a gente, eu sei que tu assiste todo dia realmente, né? Todo dia eu assisto, a Maria Luísa e minha esposa acabou de sair para o trabalho, mas também estava ali assistindo, a gente é super fã e gosta, né? E está sempre participando, né? Quando dá, eu estou sempre em casa com a TV ligada, saber o que acontece, o que não acontece, né? Então, assim, somos fã número um mesmo. E se divertindo com a gente também, né? Com certeza, com certeza, sim, sempre que dá, estamos mandando mensagem, se divertindo, brincando, é melhor, né? Show de bola! Show de bola! Vamos já, e vamos já degustar já, depois do almoço, chinequinho, show de bola! Show de bola! Vou deixar elas comendo aqui, Sabrina, que eu vou para a próxima casa, vamos lá! Obrigada, Sabrina, um beijão para aqui, tá? Muitas felicidades para você! Beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo para a boneca, bom chineque! Micael está correndo, manda o WhatsApp, está sim de WhatsApp chegando, mas tem que escrever. Quero chineque na minha casa com a NDTV e coloca o bairro percorrendo a nossa cidade, celebrando com você, com a cara de Joinville, né? Chineque!